Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular, bora fazer aqui então a operação do 500 popular Tô colocando aqui já Tá com a tela aqui do MetaTrader, beleza, o MetaTrader tá trabalhando aqui, tá? Então o robozinho do M20, tá? Que eu já liberei pro pessoal essa semana Mas é isso, mas não é isso que eu quero mostrar hoje pra vocês Sim, o Profit, cadê o Profit? Tá aqui Beleza Tá aqui o Profit, pronto Tá, quem tiver interesse no robo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do grupo, tá? Então bora aqui para o índice Então o índice abriu aqui, tá? Então como que funciona o 500 popular? Pessoal, a estratégia é muito assertiva, tá? Recebo relatos todos os dias do pessoal aí falando que tá pagando, 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 tá? Então essa estratégia que é gratuita pra vocês, gratuita pros alunos, tá? Principalmente pros alunos que adquiriram o meu curso, tá? Então vamos lá Como que funciona? No rompimento do candle a gente vai entrar comprando ou vendendo, tá? Então é assim que funciona essa estratégia Vou acelerar um pouco mais aqui Dá stop? Claro que dá stop Não existe estratégia que não dá stop, pessoal Não existe Mas Os dias vencedores São maiores, tá? Então aqui, ó Eu vou posicionar Pegou Tô bem acelerado, tá? Então o que que eu fiz? Parcial, ó Você olha em parcial 100 pontos Eu quero parcializar 2 contratos Eu entrei com 5 contratos Qual o objetivo? 500 pontos da operação, tá? Se eu parcializo o contrato Eu posso fazer reversão com menos contrato Se eu tenho dinheiro pra fazer reversão com mais contrato Eu posso pegar e reposicionar essas ordens que eu tô descarregando, tá? Então por exemplo, ó Descarreguei 4 contratos Então eu posso pegar e entrar com 2 contratos perto da VWAP E mais 2 contratos no meio desse candle Se o preço vir a descer Se for direto no objetivo Deixa subir, tá? Outra coisa importante, ó Vou tirar essas ordens aqui, ó Vamos lá Vamos dizer que você tá novo, tal Pegou as manhas, beleza Veja que a gente já fez um dinheiro, tá? A partir de agora Protege o preço, ó Tá? Deixa a ordem Stop, tá? Quantos reais? Preço tá 50, 40, 50 reais Deixa ali 20, 15, 30, tá? Se der tudo certo Você vai ganhar 100, tá? Beleza O que eu tô querendo dizer com isso, ó Protege a operação A gente fala Deixa no 0, 0 Por que, operador? Porque se o preço voltar pra baixo Ele tem chances de voltar, né? O preço sempre tende a voltar um pouquinho Nunca é só pra cima Ou só pro lado Você pode reentrar na operação Visto que o take dela, né? A saída principal ainda tá aqui em cima, ó Então se toca nesse preço A gente espera ele vir um pouco mais pra baixo E pode entrar mais barato, ó Entrou, tá? O que acontece? Se o preço Saiu, tá no positivo Se o preço descer A gente entra Novamente Se o preço for E tocar aqui Nessa linha Líquido na operação Não faz mais nada, tá? Então essa é uma forma De você proteger Os teus ganhos, tá? Então vamos ver o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Na verdade Vou acelerar um pouquinho mais aqui Então é uma dica, né? Pessoal que tem um pouco de medo De fazer operações e tudo mais Protege teu preço, tá? Por isso que é importante Foi lá e pagou, tá? Teria pago Beleza Em vez de sair com 130 Teria saído com 230 Mas não tem problema Ah, mas eu deixei de ganhar 100 reais Você não deixou de ganhar Você deixou de perder dinheiro Então assim Tem muito que aprender Operador Sobre proteger o preço Toda vez que você fala pra mim É levei stop Mas Será que você não ficou positivo Nem um pouquinho? Será? Será que você não pode esperar Entrar numa vantagem? Você tem que entrar afoito sempre Tem que entender Que o afoito sempre vai Vai comer cru, né? Sempre vai comer Não dá Não dá pra ter pressa Tem que ser paciente Tudo mais Tem a regra Tem que seguir Mas tem que usar a cabeça também, né? Tem que usar a cabeça Se eu falo pra você sair correndo E você tomar cuidado Se você sai correndo E não olha pra frente Tem um precipício E você vai se jogar Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado, tá? Então tá aqui Operação vencida, tá? Veja Foi direto pro UAU Essa operação Esse setup é fantástico Fantástico, tá? Tanto que também Tô com um projeto Pra esse ano de 2022 Tá? Então eu vou Tô colocando todos os meus cursos lá E vou também deixar A área de robôs, tá? Então as operações Vou deixar automatizadas Por quê? Porque eu entendo que Manualmente O operador faz muita bobeira Muita bobeira E quando a gente automatiza Acaba que As coisas começam a fluir Porque o robô Não tem sentimento O robô Se você der o alvo de 500 Ele vai buscar os 500 Ele não vai afrouxar a mão Por exemplo Igual a gente fez aqui, né? E querer proteger a operação, tá? Ah, nerd Então você tá dizendo Que não é pra Pra largar a operação Tem que seguir até o final Segue até o final Mas nesse caso, né? A gente protege a operação Preço subiu Você vai arrastando O teu stop, tá? Preço voltou Você reentra, tá? Então assim A gente tirou, né? Operações Porque se fosse pra mim Pegar 250 pontos Eu teria eliminado Todas as minhas ordens Na metade do alvo, tá? Então é assim que funciona E se tudo der errado A gente teria que fazer Uma reversão Outra reversão Vamos ver o tamanho desse candle A faixa de 800 pontos 800 pontos Ele é impossível reverter Não Não é impossível Ele é mais difícil, tá? Nada é impossível Aqui na bolsa de valores Ainda mais quando a gente Vem falar de mini índice, tá? Então eu tô tentando Trazer pra vocês aqui Uma estratégia vencedora Pra vocês, tá? Uma estratégia gratuita Tá aqui Ah, mas eu não sei Os detalhes dela Tá lá nos primeiros vídeos Tem uma playlist Só do M Do 500 popular, tá? Então, pessoal Tá aí a oportunidade, tá? 500 pontos Todos os dias Tá pagando Eu não tô postando ela Todo dia Porque fica até chato Ficar postando ela Todo dia, ó Bateu 300 E foi lá e bateu 500 Vamos ver aqui Foi lá, bateu 400 Reverteu e foi lá e pagou Ó, mil Só queria 500 Aqui Foi lá 200 Então, deu pra parcializar Reverteu mais leve Foi lá, bateu 700 Primeiro alvo, né? Tô colocando o primeiro alvo Rompeu, ó Pagou Rompeu Pagou Então, assim Nem todo dia eu vou postar Porque Realmente não Acho que não tem essa Necessidade, tá? Mas eu vou postar Sempre que puder Pra vocês, beleza? Então é isso Espero que tenham gostado Na descrição do vídeo Eu vou deixar o link Do grupo, tá? Do robô Então O robô a princípio Que eu tenho lá disponível É o robô do M20, tá? Então o próximo robô Vai ser ali Do Hot Trade Vai ter robô de suporte resistente Vai ter o robô do 500 popular, tá? Então Tem uma série de oportunidade aí, tá? Pra vocês começarem a deixar Suas operações De forma automatizada Dá pra operar na mão? Com certeza dá pra operar na mão Ander, mostra teu boleto Mas eu não tô Eu tô desenvolvendo os robôs, pessoal Quando você tem que Tá focado numa coisa Eu não consigo Pegar outra coisa Senão eu vou fazer besteira Se eu tenho que ficar na tela aqui Uma hora Eu tenho que ficar na tela uma hora Tá? Então eu não posso Tá aqui, ó Minha conta Quantos que o Ander fez? Nada Fiz nada, ó WinZ21 Quanto? Zero Vamos ver aqui WDOF22 Incrível Se o pessoal fica pedindo Pra provar as coisas Não tem que provar nada Pra você, apoiador E você não tem que provar nada Pra ninguém também, tá? Então faz as suas coisinhas aí Que tá tudo certo Beleza? É isso aí Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu!